Bom dia, irmãos. Hoje nós teremos a lição 8 de nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos iniciar com uma oração? Senhor nosso Deus, obrigada por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Me inspira, Senhor, e me dê sabedoria para transmitir, Senhor Deus, esta lição. Seja com cada ouvinte, Senhor. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. O título de nossa lição é Deus é perdoador. E é exatamente o Espírito Santo que nos revela o quão perdoador é o nosso Senhor. Porque perdoar faz parte da natureza de Deus. Nós temos aqui um tema que diz o Deus perdoador em ação. Está baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nesse texto, Paulo fala sobre a abrangência do pecado e mostra o amor de Deus pelo pecador. É interessante, irmãos, que os judeus, eles achavam que a lei era suficiente para serem justificados. Paulo, porém, também judeu, ele declara que isso não é suficiente. Até porque eles julgavam os outros e, ao mesmo tempo, eles praticavam os mesmos pecados. Eles apontavam para os outros e faziam as escondidas as mesmas coisas. Então, nós vemos aqui já a abrangência do pecado. Está em Romanos, capítulo 3, versículos de 9 a 10. E então, somos superiores a eles? De modo nenhum. Pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão todos debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E mais, então você ensina os outros? Por que não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, você também furta? Esse texto está em Romanos, capítulo 2, versículo 21. Então, eles falavam uma coisa e agiam de outra forma. E ainda julgavam as outras pessoas. Também nós podemos observar que o tema central da carta de Paulo aos Romanos é que a justificação é pela graça de Deus mediante a fé e não pelas obras. Podemos concluir que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3, 28. Eis um versículo que expressa bem a graça e a misericórdia de Deus. Está em Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, pela graça, nós recebemos de Deus o que não merecemos, que é a salvação. E pela misericórdia de Deus, não recebemos aquilo que merecemos, que é exatamente o distanciamento e o inferno. Mas Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus tem para todos nós um plano de salvação. E agora, dentro desta carta, mesmo como o tema sobre que a graça é pela fé e não pelas obras, também é abordada a questão do pecado. Então, nós vemos aqui a gravidade do pecado em Romanos, capítulo 13, versículo 13. Bem, irmãos, nós vemos que pratica-se o mal com banalidade, sem nenhum pudor ou arrependimento. Há uma definição de pecado que diz que pecar é errar o alvo. Mas não sabemos que pecar é muito mais que isso. E também devemos ter em mente que o nosso alvo é Cristo. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo disse, Mas será possível ser um imitador de Cristo? Sim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança conforme Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E podemos imitá-lo porque o Espírito Santo é quem nos transforma. O pecado também é fatal. O pecado mata os sonhos e as relações com as pessoas mais próximas. E a pior coisa que o pecado pode trazer é exatamente o afastamento de Deus. Essa é a pior das consequências. É interessante eu compartilhar com os irmãos que desde que eu me converti, Eu aprendi uma passagem bíblica que diz o seguinte, Porque o salário do pecado é a morte, Mas o dom gratuito de Deus, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor, É a vida eterna. Romanos 6, 23 No entanto, Deus garante a nossa justificação pela fé em Jesus Cristo, E não pelas obras da lei. Eu lerei aqui os versículos no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24, que nos diz, Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, Atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justificação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, Para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, E sendo justificados gratuitamente pela sua graça, Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E glória a Deus, nós estamos exatamente nesse grupo, Nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus, E não pela lei. Nós também somos perdoados e justificados pela fé. Olha que interessante, agora o apóstolo Paulo, ele menciona Abraão, E menciona também Davi. Abraão foi justificado pela sua fé, e não pelas obras da lei. O que diremos sobre Abraão, nosso pai humano? O que ele alcançou? O que diz a escritura? Abraão creu em Deus, e isso ele foi imputado como justiça. Está em Romanos capítulo 4, versículos 1 e 3. Também, Paulo nos assegura, que não são os patriarcas, A lei ou a circuncisão, que os justifica. A justificação nasce no coração de Deus, Perdoador que decidiu amar os transgressores, De maneira singular, e perdoá-los em Cristo Jesus. Assim, também Davi, fala da bem-aventurança do homem, A quem Deus atribui a justiça sem as obras, Dizendo, Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, Cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor nunca atribuirá pecado. No Salmo 32, os irmãos poderão ler esse lindo texto de gratidão, Davi realmente colocando diante de Deus, Todo o seu ser, abrindo o seu coração, Expressando o que é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Portanto, tanto Abraão quanto Davi, Eles têm algo em comum. Eles tiveram o favor gratuito de Deus E hoje nós herdamos esse favor gratuito de Deus Em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 4, do versículo 11 ao 16, Nós lemos, Por esta razão, a promessa procede da fé, Para que seja segundo a graça, Afim de que a promessa seja confirmada, E toda a descendência, Não somente aos que são da lei, Mas também aos que são da fé, Que Abraão teve, Ele é pai de todos nós. E é interessante essa expressão, De estar escrito aqui em Romanos, Que Abraão é pai de todos nós. Afinal, está escrito em Gênesis, Capítulo 12, versículo 3, Que Ele seria pai de muitas nações. Que diz o seguinte, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, somos parte dessa família, Que pela graça somos salvos, Não por nossos méritos, Mas pela graça de Deus. Por essa razão, Ele foi atribuído como justiça. Em seguida, Nós vemos que Deus é perdoador, E nos capacita nas tribulações. E as tribulações, Elas produzem, Três coisas que nós podemos enumerar. Perseverança, Que significa não desistir. Experiência, É o que traz maturidade para nós. E esperança. Então, aqui, Os versículos 3 e 4, Do capítulo 5, Nos diz o seguinte, E não somente isso, Mas também nos gloriamos nas tribulações, Sabendo que a tribulação, Produz perseverança. E a perseverança, A aprovação. E a aprovação, Esperança. E a esperança, Não causa decepção, Visto que o amor de Deus, Foi derramado em nosso coração, Pelo Espírito Santo, Que nos foi dado. Glória a Deus por isso. Então, Nunca desistir. Mesmo que tenhamos motivos, Para desistir. Pois a palavra de Deus, Nos afirma, Que Deus nos capacita, Através do Espírito Santo, Como já vimos, Em Romanos 5, De 3 a 5. O nosso Deus perdoador, Também se revela, Na sua maravilhosa graça, Conforme no capítulo 6, De Romanos. E a graça de Deus, Ela não nos autoriza, A uma vida de pecado, Porque o batismo, É a declaração pública, Do sepultamento, Da velha criatura, Conforme Romanos, Capítulo 6. No versículo 3, Desse mesmo capítulo 6, Nos diz o seguinte, Ou ignorais, Que todos nós, Que fomos batizados, Em Cristo Jesus, Fomos batizados, Na sua morte. Portanto, Fomos sepultados, Com ele na morte, Pelo batismo. Para que? Como Cristo, Foi ressuscitado, Dentre os mortos, Pela glória do Pai, Assim andemos nós também, Em novidade de vida. Porque se fomos unidos a ele, Na semelhança da sua morte, Certamente também o seremos, Na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus por isso. Também, O nosso Deus misericordioso, Ele tem ação, Ante a insuficiência da lei. Nós já vimos aqui, Que para os judeus, Mesmo aqueles que se gloriavam, De terem a lei, E que por isso, Eles estavam a salvo conduto, Isso não é verdade. Porque a lei por si, Ela não era suficiente, Para lhes garantir, A salvação. Então, neste capítulo, Paulo faz uma analogia, Com o matrimônio. Está escrito o seguinte, Em Romanos, Capítulo 7, Versículos 2, 3 e 4. Porque pela lei, A mulher casada, Está ligada ao marido, Enquanto ele vive. Mas, Se ele morrer, Ela está livre da lei, Do casamento. Assim, Se ela se unir a outro homem, Enquanto o marido dela, Ela ainda vive, Será chamada de adúltera. Mas, Se ele morrer, Ela está livre da lei, E assim, Não será adúltera, Caso se una, A outro marido. Assim também, Vós, Meus irmãos, Morrestes, Quanto a lei, Mediante o corpo de Cristo, Para pertenceres a outro. Aquele que ressuscitou, Dentre os mortos, Afim de produzirmos, Fruto para Deus. Aqui, Essa analogia, Com relação ao casamento, Ela deixa bem claro, Que, Aqueles, Que aceitam a Jesus Cristo, Como seu Senhor, E salvador, É como se representasse, Um segundo, E fiel casamento. Porque a lei, Conforme esse texto, Ela já não tem mais, Um significado, De prender ninguém, As suas diretrizes. No entanto, A lei, Ela continua, Como um parâmetro, De justiça, De comportamento, Mas não de prisão. Porque nós fomos libertos, Pelo sangue de Cristo. O Senhor nos libertou. E também, Com relação a lei, Nenhum homem, Foi capaz, De cumpri-la, Integralmente. Então existia, Uma fachada, Com relação, Ao que era, A manutenção, Daquela lei. E o Senhor Jesus, Ele nos libertou, De todas essas coisas. Paulo fala, Também, Da sua luta, Contra a natureza, Pecabinosa. E com tristeza, Ele declara. É interessante, Nós, Verificarmos, Que ele, Não tapa o sol, Com a peneira. Ele realmente, Ele declara, O quanto é difícil, Nós nos mantermos, Com uma vida espiritual, Saudável, A ponto, De nós, Não nos contaminarmos, Com o pecado. No capítulo, 7, Versículo 18, Ele diz o seguinte, Porque eu sei, Que em mim, Isto é, Na minha carne, Não habita bem algum, Pois o querer, O bem, Está em mim, Mas não o faço, Pois não faço, O bem que quero, Mas o mal, Que não quero. Também, Irmãos, Essa luta, Também nós vivemos, Nos dias de hoje, É uma luta, Da carne, Contra o espírito, Mas graças a Deus, Que o Senhor, Inspirou, O seu servo, Para, Nos instruir, O quanto, Nós devemos, Estar alerta, Com relação, A esse tipo, De luta espiritual, Mas nós, Em nome de Jesus, Nós podemos sim, Vencer, Porque o Espírito Santo, Que habita, O nosso corpo, Pois nós somos, Templo do Espírito Santo, De Deus, Ele nos dá força, E nos ajuda, Ele nos ajuda, Em nossas fraquezas, Ele nos ajuda, Em nossas aflições, E como eu acabei de dizer, Paulo não ignora, A sua natureza pecaminosa, E vemos, Que o pecado, Ele é um vilão, Da vida cristã, Mas precisamos, Viver falando, Mas nós, Não devemos, Viver falando, Que a carne é fraca, Para, Ter motivo, Para pecar, E sim, Devemos, Clamar, Por misericórdia de Deus, Para não pecarmos, Irmãos, Concluindo, Nós temos aqui, Dois conselhos, Que são os melhores, Conselhos, Que o apóstolo, Paulo, Poderia nos dar, Na luta da carne, Contra o Espírito, Em 1 Coríntios, Capítulo 10, Versículos 12 e 13, Nós lemos, Assim, Aquele que pensa, Está em pé, Cuide, Para que não caia, Pois não veio sobre vós, Nenhuma tentação, Que não fosse humana, Mas, Pelo contrário, Juntamente com a tentação, Deus providenciará, Um escape, Uma saída, Para que possais suportar, Que Deus nos abençoe, Até breve, Se Deus quiser.